Fala pessoal, aqui é a Fran da Meu Celular E no vídeo de hoje eu vou trazer uma dica muito top pra você Você tá preparado? Tá preparado? Eu vou falar pra você, é o seguinte Tem como você fazer backup do seu iPhone sem que você tenha espaço no seu iPhone Então assim, caso você vá trocar de celular, e você não tem espaço pra fazer o backup Aí você fala assim, meu Deus, eu vou perder tudo Ah, e agora? Não tem espaço pra fazer o backup, vou trocar de celular, vai ficar tudo lá e eu vou perder Não vai, por quê? Porque você segue a Meu Celular Você é inscrito nesse canal, então você não vai perder, por quê? Porque você tem pessoas que se preocupam com seus dados e suas coisas e que tá aqui pra te ajudar Caso você não tenha percebido, eu tô falando da gente, da Meu Celular MeuCelular.com, inclusive, já segue a gente lá na outra rede social, tá? Que lá a gente posta, todo dia tem dica, todo dia tem coisa pra você ver, pra você acompanhar, entendeu? Nossos stories, nosso feed, enfim, muito legal, já segue a gente lá E se inscreve nesse canal, caso você não seja inscrito, caiu aqui de paraquedas Porque você digitou no YouTube Como fazer backup sem ter espaço no meu iPhone Procurar E aí você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo Da Meu Celular E agora eu vou te explicar Então já se inscreve nesse canal Porque agora que você caiu aqui, sabe que tem várias dicas Além de trazer atualizações também sobre o mundo Apple, o mundo da tecnologia A gente traz também as novidades aqui Então já segue E agora eu vou te falar como que você vai fazer isso Pega o seu celular, vamos pegar aqui Esse aqui é o meu namorado Meu namorado Ele não sabe Que ele é meu namorado Você vai entrar aqui em ajustes no seu celular Vai descer em geral E vai até o final em transferir ou redefinir o iPhone Aqui você vai clicar em apagar conteúdo e ajuste Calma Vai dar certo Confia Confia que vai dar certo Apagar E aí agora você vai continuar Aqui Continuar Agora você vai digitar o código E aqui tem o tempo restante Cerca de um minuto Tinha um tempo, né? Ali falando Quanto tempo, né? Para otimizar Para fazer isso E Tudo isso Tudo que estava no seu celular Tudo que estava no seu iPhone Ele foi para a nuvem Ele foi para a nuvem E agora ele vai durar 21 dias lá Então é o tempo de você ir Trocar de celular Né? É... Colocar seu iCloud lá E baixar tudo da nuvem de novo Então você não perdeu nada Você conseguiu fazer o backup dessas coisas Sem ter memória Sem ter espaço no seu celular Para você trocar de celular agora Né? E agora você Taca tudo da nuvem Tira de lá e bota agora no seu celular Lembrando Não esquece Ele fica lá por 21 dias Então se você deixar por mais tempo Aí pode... Aí você... Entendeu? É Mas 21 dias ele está lá Entendeu? É isso Entendeu? Gostou dessa dica? Fala sério, né? É um truque legal aí Para você Né? Está sabendo que você vai trocar Não quer perder nada Quer fazer um backup Não tem espaço Calma Eu acabei de te ajudar Você consegue E se... Como eu te ajudei Você vai me ajudar E você vai clicar no like Aqui embaixo Like É like, 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 like Eu conheci o Muca, sabia? Na minha viagem de formatura Eu dancei com ele Eu tinha um vídeo, né? Que eu perdi Mas eu tinha um vídeo Que eu estava dançando com ele Mas eu não apareceu nos vídeos dele Não, eu estava namorando Eu fugi dele Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Não se esqueça de se inscrever no nosso canal De deixar aquele like Seguir a gente em outras redes sociais Um beijo E até a próxima